E o clima de festa pelos 48 anos da TV Atalaia continua por aqui. Ao longo dessa trajetória, o sistema Atalaia de Comunicação teve a oportunidade e compromisso de ajudar muitas pessoas. Entre elas, um jogador de futebol que viveu um drama familiar após um acidente com seu filho em 2019. Vamos relembrar essa história. Que o futebol sergipano se conecta ao longo dos 48 anos da TV Atalaia, isso a gente já sabe. São anos transmitindo e levando as emoções do nosso esporte dentro de campo e fora dele também. Por aqui você já viu muitas histórias dos atletas contadas através das conquistas. Mas a TV do sergipano também estende a mão para os dramas da vida real. Em 2019, o jogador do Atlético Gloriense, Fábio Júnior, viveu momentos de angústia, não como atleta, mas como pai. O seu filho, mais novo, na época com 3 anos, foi atropelado na porta de casa por um veículo automotivo em Nossa Senhora da Glória. No dia 25 de julho de 2019, o meu filho sofreu um atropelamento na frente da minha casa e foi encaminhado para a Uzi. Passou 38 dias internado, 9 deles na UTI. O caso teve ampla divulgação da TV Atalaia, que comoveu e mobilizou todo o Estado. Graças a Deus ele foi transferido para essa ala amarela, já é uma boa evolução e a gente continua rezando. A gente tem muita fé em Deus que ele vai sair dessa. Através de campanhas e apelos nos nossos telejornais, Fábio Júnior conseguiu uma vaga para internar o filho em uma UTI. Foi uma luta grande para conseguir essa UTI e aí foi quando a TV Atalaia começou a nos ajudar, fazendo algumas matérias. E aí, graças a Deus, depois disso a gente conseguiu a tão sonhada vaga na UTI. E tudo deu tão certo que o Fábio Júnior continuou na carreira e ainda pôde comemorar suas conquistas dentro de campo, junto com o filho. E olha ele aí, o José Davi hoje recuperado e desejando um feliz aniversário pelos 48 anos da TV Atalaia. Passando aqui por desejar parabéns pela TV Atalaia. Obrigada. Que história emocionante, né gente? Então os nossos parabéns aqui para a TV Atalaia, que completou essa semana 48 anos, sempre ajudando o povo sergipano, a favor do povo sergipano e valorizando, é claro, o nosso esporte sergipano.